Eu quero começar agradecendo as pessoas que estão usando o meu código na hora de comprar robô de seu prêmio do Roblox Muito obrigado, gente! Vocês ajudam demais, galera? Obrigado! É super simples, na hora que você for comprar o robô de seu prêmio, é só usar o código DuduBeteiro com zero no final, no lugar do O Aí já vai aparecer a fotinha do Dudu ali, finalizando a sua compra Vocês vão estar ajudando a gente e não perde nada por isso Deus abençoe, quem puder dar esse apoio, coloca o código aí DuduBeteiro Zero no final Zero no final E como sempre, quem quiser compartilhar pra gente lá no Instagram, no Twitter Aonde quiser compartilhar, que usou o código Dudu, compartilha Que a gente vai dar um coração lá e a gente vai agradecer Deus abençoe, gente! Valeu! Ah, tá! Já começamos de que jeito, Dudu? Eu não comecei morrendo, foi vocês que começaram a morrer Já começamos, eu nem... E o engraçado é que eu tenho um monte de bola Eu também, você tem, Limpu? É que... Galera, o robô tava tão legal Ele não veio, ele não veio Ele não veio Que legal! Ui! Ah, tá! Eu não consigo passar de molinha Bora, galera, tô esperando vocês, bora! Chega aí, chega aí! O piano tá pulando, tá pulando rapidão Ele vai te pular, alto... Ah, morri de novo! Eu não consigo jogar de molinha, galera Não sei É, morri de novo! Não sei, não Por isso que eu não peguei ela, você ligado? Eu escolhi não pegar Tá bom Última vez! Se não der certo agora, a gente vai pro desafio do cara da bomba E aí, seus mitos! Beleza? Hoje nós estamos aqui pra fazer um desafio contra o cara da bomba Um desafio muito engraçado Porque se a gente ganhar nele, a gente vai ganhar a cabeça do cara da bomba! O quê? Isso vai ser muito bom, com certeza Tomara que a gente consiga vencer o desafio, né, Dudu? Que difícil! Ah, não! Eu corri! Mitos! Dá o apoio pro Dudu, mitos! Ó, o Dudu vai falar com o Dudu! Vai conversar com o Dudu para começar o novo evento Calma Estou precisando de ajuda para derrotar o Wichu Você pode me ajudar? Sim! Eu ia dizendo pros inscritos mitos Apoiar o Dudu! Gente, deixa o like Porque cada like vai ser um pulo certo Pro Dudu conseguir vencer o cara da bomba Wichu Eu tenho um desafio para você Me ganhe em uma corrida E eu lhe darei uma recompensa Uou! Qual será essa recompensa, hein? Não sabemos Vai, corre! Só sabemos que é uma disputa difícil Ai, eu morri! Infelizmente, você perdeu Eu tento igual na vez Ele está tirando o carro na cara É muito difícil esse desafio, gente! Não, eu morri no primeiro pulo Porque eu fiquei, sei lá Ah, você ficou, sei lá Faz sentido Às vezes eu vou... Três, dois, um e vai! Vou tentar de novo, gente Agora vai, Dudu Bora, bora Capricha, hein? Eu confio, hein? Eu também Ó, não precisa ter pressa De querer ficar na frente dele Porque ele vai devagar Ele vai bem de boa, Dudu Nossa Pode ir bem tranquilo Vai com calma Olha bem o que você vai pular Nossa, que legal! Que demais! Aê! Boa! 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 Nossa, eu estou muito na frente dele! Aê! Vai com calma Você vai conseguir Não é tão difícil assim Eu estou muito ganhando dele Ele está muito para trás Aê! Boa! Então ele está me alcançando Não, ele não vai me alcançar Fica tranquilo Eu vou lá ver o Dudu, gente Eu estou curioso Vou lá me proceder Aê! Boa! Boa! Calma! Calma! Estou chegando! Eu acho que estou chegando Nossa! Ele está bem para trás, na real Olha onde ele está, gente Eu vou continuar Aê! Eu estou aqui para ver agora, galera Aê! Boa! Nossa, Dudu É a última Vai com calma Vai tranquilão Já deu boa Já deu boa Aê! Passou? Boa, Dudu! Passou sim! Aê! Não! Parabéns! Você ganhou aqui Aqui está a sua recompensa Tão fofinho isso O que? Eu estou com a cabeça Cara na bomba O Dudu Eu também consegui Boa! E aí, vamos fazer o desafio Dos caras da bomba agora? Bora! Quem chegar primeiro ganha Nossa, é só eu que estou com velocidade Pois é Por que a gente está com velocidade? De repente pode ser o modo de jogo Ou algo assim Ou é porque a gente virou o cara da bomba Será? Não, estou muito rápido Eu estou sem Eu acho que o modo de jogo Você está no nosso server? Tá Deve ser o modo de jogo, então Que todo mundo fica rápido Vai, vai, vai! Bora, galera! Vamos pular! Tom, 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 tom Ai, eu morro, hein? Uou! Ai, mãe! Ai, ai! Calma Que está difícil Eu só estou falando calma Então calma Fique calmo Então calma Eu só estou falando calma Então calma Então fica calmo Calma Fica calmo Você vai ter esse dor da cabeça É mais difícil Quando a gente fica mais rápido Eu prefiro jogar o normalzinho Que a gente já está acostumado Ah, não! Eu morri! Oh, não! Você também morreu, Nipu? Morri Eu posso cair na frente e para trás Eu caí no meio Mas eu já fui derrotar já umas seis vezes Duas horas depois Já que a gente não está conseguindo chegar até o final É agora, Dudu Ué, eu pensei que eu ia morrer ali já A corrida é agora, Dudu Quem chega primeiro na vermelha? Vai! E o Nipu também O Nipu já está lá Vai, agora é a última Quem morrer está fora, beleza? Pode querer? Põe, 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 põe É o torneio, galera É o torneio agora Morreu, está fora Ah, eu não fiz isso de novo Você está me zoando Opa, eu dei Não acredito que eu fiz isso de novo De pular direto naquilo ali Ah, eu morri! Eu estou brabo Está aí os caras da bomba Gente, quem quiser jogar o evento Esse jogo foi criado por brasileiros Nossos amigos O link está aí na descrição do vídeo, né, Dudu? Isso! Apoia lá, galera Apoia lá que os meninos são gente boa Muito obrigada Que eu assisti o vídeo Até o final Tchau, gente Tchau, gente Fiquem com Deus E até o próximo Uhul Tchau, não